Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. O corredor da nossa casa é um ambiente que às vezes fica meio esquecido, mas ele merece um carinho e uma atenção. E o bom é que na hora de decorar nós podemos corrigir pequenos problemas que ele possa ter. Já que a maior parte das pessoas não tem aquele corredor de revista todo envidraçado, largo, cheio de móveis, eu vou dar algumas dicas para vocês poderem decorar o corredor da casa de vocês. Sabe aquela regrinha que eu sempre gosto de falar para vocês, da roupa que também serve para casa, que as listras horizontais engordam e as listras verticais emagrecem? No corredor isso funciona muito bem. Se você usar listras horizontais, o corredor vai parecer mais largo. E se você usar listras verticais, ele vai parecer mais comprido e mais estreito. Pensando nisso, se seu corredor for muito estreito, você pode usar uma passadeira com listras horizontais. Isso eu fiz lá na Casa da Praia e ficou muito bom. Só cuide para a passadeira não ser muito estreita, porque aí o efeito é contrário. Você vai enxergar uma linha vertical que vai deixar seu corredor mais estreito e mais comprido. As cores também são de grande ajuda. Percebam nessa imagem que antes o forro e o piso estavam se destacando e formando duas linhas verticais que deixavam o corredor mais estreito e dava a impressão de que as paredes laterais estavam se fechando. Com a reforma, o corredor foi dividido em dois, usando apenas o recurso da pintura. Com isso, o forro recebeu a mesma cor das paredes e deu uma sensação de amplitude. Nem parece a mesma casa. Para dar aquele ar mais descontraído, o corredor pode ganhar cor. E você pode fazer isso apenas de um lado da parede. Uma dica também para quem quer usar cor e quer fazer com que seu corredor pareça mais largo é usar a cor até uma certa altura, um pouquinho acima das portas. E dali para cima, pintar da mesma cor do teto. Isso vai dar a sensação que o corredor é mais largo, porque quando você olhar, você vai enxergar o teto e aquele pedacinho de parede também vai parecer teto, fazendo com que o corredor pareça mesmo mais largo. E esse recurso eu usei lá no corredor da Casa da Praia, que ficou muito bom. Se você não quer usar cor, mas quer dar um ar diferente, pode usar uma textura. E essa textura pode vir num papel de parede, que vocês também podem colocar só de um lado da parede para não pesar tanto no ambiente. Se você tem uma casa muito pequena, o espaço do corredor pode ser útil para te ajudar a guardar alguns objetos. Quase não dá para acreditar, né? Mas dá sim. É só fazer uma prateleira acima das portas e ali você pode organizar livros, você pode colocar caixas organizadoras com diversos objetos. Só nesse caso, precisa cuidar com a iluminação, porque essa prateleira vai fazer uma certa sombra. Se você não quer usar cor nem papel de parede no seu corredor, mas quer dar uma carinha nova, que tal transformá-lo numa galeria, num lugar para você colocar memórias, fotografias, imagens que você gosta. Só é bem importante lembrar que no corredor as imagens serão vistas de perto. Então algumas obras de arte que precisam de um certo distanciamento para serem apreciadas não funcionam em corredor. O ideal é você usar fotografias, desenhos, imagens que você possa ver de perto para ver cada detalhe. E se você tem a sorte de ter um corredor mais largo, pode colocar armários, prateleiras e ali, da mesma forma que eu falei da galeria de arte, vocês podem colocar objetos que vocês gostam. E sempre que vocês passarem, vocês vão tendo aquela lembrança, aquela memória gostosa. Todas essas dicas eu usei para fazer o corredor lá da Casa da Praia. Eu fui fazendo, compartilhando no meu Instagram, arroba Nina Brás, salvei nos destaques. E toda vez que eu passo ali, me dá uma sensação muito gostosa. Agora eu desafio vocês a olharem para o corredor com muito carinho, muita atenção, pensarem o que vocês podem fazer ali. E se vocês já fizeram coisas criativas, me contem aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigada por terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.